A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu não faz como um passarinho Que fez um ninho Diabo, ovo, 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 ovo Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor Tu não faz como um passarinho Que fez um ninho Diabo, ovo, ovo, ovo Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Sem teu carinho Porê, 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 porê Porê, 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 porê Porê, 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 porê Porê, 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 porê Porê, porê, porê Porê, porê, porê Porê, porê, porê Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto